E aí gente, tranquilidade total, dormi aqui, acordei, e tô pensando uma coisa, será que se eu dormir e acordar, e dormir e acordar, esse vendedor me aparece com mais coisa pra comprar? É um truque, né, vamos ver, ó, eu vou comprar tudo que ele tem aqui, apesar que japonês aqui não tem nada, viu, esse João Ponês não tem nada, caramba, ah, você gosta nada, você não tem nada, vamos fazer o teste aqui, vou dormir, né, já deu tempo dele buscar, né, vou buscar mais coisas, Agora é de noite, ó, vou dormir agora até amanhecer, e vou lá ver o que ele tem pra mim, vamos ver se o programador pensou nessa possibilidade, eu acho que sim, os caras estão espertos, né, vamos ver se estão espertos, vamos ver, eu vou comprar, enquanto eu tiver dinheiro eu vou comprar, opa, olha aí, Olha aí, ó, parece que deu certo, hein, eu achava que não ia dar certo não, olha aqui, ó, enquanto eu tiver dinheiro, ó, eita, eu tô achando que eu achei o, o nin da cobra, Agora, agora eu fiquei contente, hein, aqui, isso aí, o que é, eu não vou comprar essas porcaria não, isso aqui é o que, resina? Cara, agora eu, agora eu, esse japonês aqui é meio fraco de negócio, mas eu vou lá no bazar, cadê o bazar, é aqui? Eu vou lá no bazar, que lá tem mais coisa Eita, eu tô todo escuro, cara, sai pra lá, sai pra lá, vamos pra cá, agando, acho que esse não é aqui, pertinho assim, Vamos ver, vamos ver se é o bazar, mano, né, esquece, será? Cadê a entrada? Cadê a entrada? Vamos lá, aí meu trabalho vai ter que ser conseguir dinheiro, o resto eu compro, ó, tem armas, tá, 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 por enquanto não, eu vou comprar esse aqui, ó, essa opção, não tem nada também, esse aqui, Tá acabando tudo ali, não tem mais dinheiro. Tá, deixa isso aqui, eu quero fazer outro teste. Onde que dorme aqui? Com certeza, depois eu te dou um autógrafo. Vamos esperar até anoitecer. Fazendo um teste aqui, ó. Muito interessante. Até amanhecer agora. Pronto, já deu tempo dele comprar as coisas que eu quero. Mandar o cara trazer. Agora eu quero ir lá e comprar somente com Ketel Moletov. E outras coisas lindas. Vamos lá, meu filho. Opa, olha aqui ó. Ketel Moletov. Esse aqui também eu compro. Esse aqui também eu compro. Poxa, comprou tudo, não? Acabou o dinheiro. Caramba, olha. Caramba, só faltou isso. Mas ó, essa é a dica, hein? Essa é a dica. Eu vou testar essa dica de novo. É que meu dinheiro acabou mesmo. Agora eu vou ter que dar um jeito de arrumar. um trampo na minha vida. E eu preciso lembrar onde é que é o vazio sombrio que tem os renegados lá. Porque lá eu sei que tem muita grana. Será que é aqui? Não, aqui é uma loja abandonada. Comboio. Cara, onde é que foi, cara? Que saco. Olha um vazio sombrio aqui. Será que é aqui? Aqui eu estou mais perto para saber se é ou não. Vamos lá. Vou ter que descobrir, cara. Tinha que ter um jeito de... Podiam colocar alguma coisa para anotar, né? Então, já tem uma dica aí. Uma dica boa. Que se você dormir duzentas vezes... É, esse é o negócio mesmo. Se você dormir duzentas vezes, você vai encher o carrinho até você ter dinheiro. Até você ter dinheiro e... Enquanto você tiver dinheiro, você vai encher o carrinho. E vai ter um monte de recursos. Vamos ver se é aqui. Se for aqui... Eu acho que não é aqui não. O que eu fui... Bom, não. Não sei. Vamos ver. Cara, é... Acho que é aqui mesmo. Olha eles lá. Deixa eu anotar isso aqui. Lembra, 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 lembra. Cabeça de Polenta. Olha o metrô aqui. Praça Howard. Ó. Aqui. Tá aqui. Tem um vazio sombrio. E aqui do lado tem um comboio militar. Mas o ponto de referência é o metrô da Praça Howard. Bem na fronteira, tá? Puta que pariu. Vê se... Bom, agora eu tenho que dar um jeito nesses caras, né? Bom, pra quê que eu comprei esse monte de coisa? Toma. Toma a mão um pouco. Isso aqui não pegou. Legal, né? Vou tentar outro. Será que sobrou mais algum? Sobrou, claro. Essa bolinha aqui não... Não sei. É. Quando ela pega certinho, ela faz um estrago bom, assim. Vocês coletaram bastante dinheiro pra mim, meus amiguinhos? Espero que sim, né? Porque eu vim pegar tudo. Vai sobrar pedra sobre pedra. Tô precisando de dinheiro. Vocês tiveram bastante tempo pra pegar as coisas aí pela cidade, hein? Vamos ver como é que foi a coleta. Vamos ver como é que foi a coleta. Vodka... É... Vodka é bom. Vamos ver mais aqui. Vodka. 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 Jóias, relógio, blá blá blá, opa, isso aqui eu já peguei, o cara do arco e flecha eu já peguei, já matei ele, ele veio pra fora pra morrer. Isso aqui também é uma fonte de dinheiro, né, só que tem que dar um tempo pra eles coletarem, né. Aí eles coletam, você vem e coleta deles, agora vamos pegar o de cima que é um grandão, né, deixa eu ver o que que eu vou jogar nele, né. Não vai essa bomba aqui não, mas, vou espetar aqui. Ai, o negócio explode forte, hein, tá vivo ainda. Ele saiu fora da linha de tiro, vamos ver se vai entrar aqui. Morreu, será? Morreu nada, tá aqui, amigo meu. Ih, acabou. O moletov é mais fácil porque ele atinge mesmo, ele pega fogo, né. Peraí que tem um, tem mais aqui, ó. Ele não vai morrer, não. Cadê ele? Tá aqui, ó. Pegou não? Caralho! Tem três moletovs pra matar esse cara. Eu acho que ele morreu agora. Gastou muito pra matar esse cara, hein. Cadê as joias? Cadê as coisas valiosas? Cadê as joias? É, todas essas coisas aqui são valiosas. Não sei quanto que custa não, sei que dá bastante dinheiro. Aí, ó. Beleza, mano. Quantos dias vocês demoram pra acumular mais uma dessas? Será que mais uma dormida? Vocês já acumularam? Pronto, achei a fonte da riqueza agora. Aí, ó. Vocês já estão entendendo o que eu estou pensando, né. É só dormir. Vim aqui. Roubar os caras. Ir lá e comprar. Dormir de novo. Roubar, comprar. Olha. Será que um dia eles já encheram isso aqui de novo? Eu desconfio que não, mano. Acabou a miséria agora, pelo jeito. Acabou a miséria. Aí, ó. Eu devia ter feito isso no começo, ó. Vai fazer o quê? É o que eu falei. Faz tempinho que eu joguei esse jogo. Eu não lembrava das manhas. Agora já acabei de achar uma manha. Uma manha poderosa. Quando eu acho essas manhas aqui, dá vontade de jogar tudo de novo. Porque eu já começava, já ia estar com o jogo burguês, né. Olha aí, ó. Jóia para todo lado. Cigarro. Cigarro é um objeto caro, né. No mundo pós-apocalíptico. Os viciados dão qualquer dinheira. Dinheirinha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, era um zumbi. Mais alguma coisa. Opa, aqui ó. Um negócio desse tamanho para colocar um cigarro. Aham. Tem mais um andar aí para cima. Mas ele não, acho que não tem nada assim. Acho que só tem uns zumbis a metida besta dentro. Não? Nem isso. É muito fácil. Aqui é para quem está começando mesmo. Se dar bem, ó. Olha lá. Os zumbis a metida besta está ali. Eu gosto dele porque ele me ajuda, né. Nos negócios das armas, né. Uns trezentinha que está dando, né. Cento e trinta só. Porra. Rapaz. Vamos ver. Acho que vai dar certo a minha dica, né. Agora acabou. É só matar esse cornulho aqui. E pegar a moedinha dele. Se matar ele assim, melhor ainda. Aí. Agora se tiver um lugarzinho para vender esse aqui pertinho, pronto. Aí é só cafézinho e rede. É. Não tem um lugar muito perto não. O bazar fica aqui, ó. Então qual que é a minha ideia? Aqui não dá para eu usar mais, né. Volto para o bazar. Ah, é perto, né. Tá reclamando o quê? Não é tão longe assim, ó. É. É. Trezentos metros nesse lugar. Não é tão... Será que aqui renova também? Não. Olha. Estou bem agora. Estou bem. Olha. Aqui vai me arrebentar tudo. Aí. Olha. Olha. Agora eu quero ver. Não tem... Vai ter mais puta pobre nessa cidade. Olha. 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 Se der certo o que eu tô querendo fazer, não vai ter puta pobre mais nessa cidade. Olha. Vamos lá. Olha. Ah, eu vou comprar o que tinha para comprar. Mas daí eu vou fazer outro teste Será que o outro cara abriu o negócio dele? Eu acho que não Isso aqui não interessa Mas só tem um só Eu vou ficar cheio desse negócio de imunidade Esqueci de vender Quanto que deu? 3.640 Não vou comprar nada Eu vou fazer o teste primeiro Eu vou falar pra você Se isso der certo, já era Cadê o negócio de dormir? Entrei no lugar errado aqui Caralho Ah não, tá aqui Então, ó Espero que os bandidos vão trabalhar E buscam as coisas pra mim Vai até a noite Eu não vou sair à noite Não tem sentido isso E outra Vou virar mais um pra dar mais tempo ainda Agora até amanhecer Agora eu vou voltar novamente na toca dos bandidos Se tiver aquela mesma Ela tava com 3.000 Ó, vou até anotar aqui Cadê? Cadê meu dinheiro? Ah não, de venda, né? É, tem que vender primeiro, tá? Deixa eu vender, então Mas acho que era uns 3.600 Só quero vender só 3.640 Pronto Cara, se esse cara tiver com o negócio tudo cheio lá Olha, é mais 3.600 Dá 7.200 Aí se eu fizesse umas 5 vezes Não tem pobreza mais E se eu fizer as compras Eu vou estar cheio de armas E coquetéis E bombas E não sei o que E não sei o que Aqui o vazio sombrio É esse aqui Cara, pronto Achei um ponto Fraco Vamos dizer assim Depois que você pega o caminho aqui É rapidinho Olha, tá até quase linha reta Nem precisa pegar esse toço Eu vou comprar esse aí De pacote fechado Agora vamos ver, né? Olha, já tá até o caminho certinho Acho que o jogo já fez isso de propósito Vamos ver se os caras já pegou as coisas pra mim Se eles tiveram um dia, hein? Vamos lá Muita tensão nesta hora Ai, ai Não, os caras vão estar aí Eu só não sei se Se vai estar cheio as coisas, entendeu? Tem 3 coquetel moletov aqui Que eles vão estar aí Eu sei que eles vão estar Vai tocar o negócio não, filho Se eu não tenho muita É bomba pra jogar neles, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Pera aí Inventário Tem isso daqui Ai, até tem, né, cara? Os caras não colocam aí pra nós É esquisito o jeito que eles colocam as coisas Pra mim não parece esquisito Vou usar isso aqui Estou cansado, desesperado Porra Olha só Tá boa essa faquinha aqui Bom, vamos lá Aqui já não tem nada, tá vendo? Ainda tem outro cara pra eu matar Isso aí não falta Acabou Caiu a máscara Ah, eu tô achando que eu me ferrei Cadê? Cadê? Ó Ih, olha lá, tá vendo? Aqui, ó Ih, precisa de mais tempo Não deu certo Os caras estão aqui, né, mãe? Não consegui enrolar os caras Olha, nem a opção pra saquear os caras Eles estão pobres, coitado Vou ter que voltar Não deu certo Vou voltar daqui uns três dias, mais ou menos Aí eu acho que daqui três dias deve ter, né? Se não tiver eu vou matar todo mundo Deixa eu ver se aqui dentro tem alguma coisa Parece que não Não, aqui não tem Então o que que eu vou fazer? Vou pegar esses três mil e seiscentos aí E vou gastar, né? Gastar até onde der Olha, pertinho de tudo, cara É grudado no outro Um jeitinho pra ficar rico Só que aí tem que dormir uns três dias sem parar Ai, ai Gente, eu vou finalizar o vídeo Vou finalizar o vídeo Eu acho que eu vou tentar dormir uns três dias e vou lá Tá bom? Aí eu volto no próximo A gente fica sabendo Até mais Tchau, tchau